Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Motorsport para fazer uma corrida com este Renault Clio RS conceito de 2016 que conta com o mesmo motor do Megane um 2.0 turbo de 270 cavalos e 36 kg de torque sendo este um hot hatch que pesa ali pouco mais de 1200 kg conta ali com todo o kit aerodinâmico, alívio de peso, reforço no chassi para ser um legítimo hot hatch de pista e o melhor de tudo, câmbio manual de 6 velocidades nesse vídeo aqui a gente vai estar levando essa máquina para fazer uma corrida na chuva e conferir o que esse hot hatch tem de tão especial assim mas antes gostaria de pedir para você me deixar um like aqui no vídeo se inscrever se ainda não for inscrito, ativar as notificações e me seguir também lá no Instagram que é arroboluan.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de videogame, beleza? tudo isso feito? Então bora para a pista! E aí está a nossa pista toda molhada está serenando, né? aquela garoa, chuva leve que vai dar para o carro um pouquinho mais de trabalho na aderência antes de começar a corrida eu quero ver aqui a questão da dificuldade vamos colocar nas regras avançadas para ter ali um pouco mais de simulação uma corrida um pouco mais séria, né? pois bem, esse Renault foi feito em comemoração aos 40 anos da marca RS da Renault Sport e é um carrinho bem bacana lembrando que ele está totalmente original, tá? do jeito que eu comprei ele na concessionária eu já trouxe aqui para a corrida e mesmo ele original ele foi projetado para ser um carro de pista, tá? um carro semi-pista um hot hat uma categoria de carros muito prática para se usar no dia a dia só que aqui, homologado para você também conseguir correr nos track days da vida e ó, tem carro tem Mercedes, tem Focus RS carros com tração integral que na chuva se saem melhor, né? a gente sabe disso mas o Renault Clio aqui é muito bem acertado infelizmente a gente não teve essa geração do Clio no Brasil mas eu acho bem bonito esse carro tanto por dentro quanto por fora infelizmente a Renault não traz mais os seus carros, né? para o Brasil só os modelos emergentes como a Dacia Sandero Logan Duster esses carros que são mais simples os verdadeiros Renaults como Clio, Megane, Senik esses ficam só na Europa mas são belíssimos hot hats eu gosto bastante do Clio aí ó, já estamos em segundo agora falta só um mesmo na chuva eu estou tendo controle total do carro lembrando que esse carro está original e com as assistências desligadas, tá? controle de tração estabilidade, desligados assim como ele está com câmbio manual ó, quase que eu saio da pista aqui fico olhando no retrovisor tinha uma leve curva aqui pois bem agora estamos em primeiro colocado a parte mais difícil já foi agora é só manter essa posição até o final da corrida agora que é bonito esse Renault, hein? caramba a Renault ela faz carros mesmo para os apaixonados, né? principalmente lá na Europa tem a RS Renault Sport que trabalha nos modelos tem Copa Clio sabe? eles fazem competições entre os modelos da marca Renault é uma marca que eu gosto viu? assim como a Peugeot uma pena que os melhores modelos ficam só na Europa, né? assim como esse Clio RS aqui que seria o rival do Fiesta ST que inclusive eu já fiz vídeo de volta rápida entre esses dois carros lá no Forza 7 um vídeo bem antigo aqui do canal vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem depois porque aqui estamos conseguindo manter a primeira posição eu gosto bastante dessa pista Virgínia ela se parece bastante com os circuitos da Fazenda Capoaba que a gente tem aqui no Brasil é uma área verde bem bonita lembra bastante o Autódromo Brasileiro bom estamos aí finalizando a corrida em primeiro lugar galera vou estar deixando outras sugestões de vídeos para vocês maratonarem aqui no final beleza? muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou boa